Música Tudo é possível, alegre Tudo é possível, alegre Tudo é possível, alegre Tudo é possível, alegre Como a montanha, deixe os cintos fortes Tome o sol das águas, calma a tempestade Tudo é possível, alegre Tudo é possível, alegre Como a montanha, deixe os cintos fortes Que a montanha, deixe os cinto Tchau. 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 Tchau.